No Portal JC 24 Horas, nós estamos aqui ao lado do nosso companheiro, nosso colaborador, grande desportista, grande comunicador, o expoente da cidade clareana, Carlos Irã. O motivo aqui do nosso encontro é o campeonato que ele faz aqui. Cada ano, com um aumento em todos os centros, quantidade de times, público e tudo mais. E uma coisa, eu vou falar aqui pela primeira vez. Tem a iniciativa de homenagear as pessoas em vida. Muitos homenageiam depois que morrem. O nosso amigo Clóvis Ramos, falecido recentemente, foi um dos homenageados que com certeza faleceu feliz com essa homenagem, porque teve a oportunidade de ver, ao contrário das homenagens que são póstumas, provavelmente o homenageado de ressapos. Carlos Irã, 15ª edição do Campeonato dos Quartos. Está até o momento. Boa tarde. Boa tarde, Costa Filho. Boa tarde, internautas. O campeonato já tem uma história, né? E uma história de 14 anos. Nesses anos, nós fizemos duas edições e agora estamos chegando à 15ª edição. E já com muito sucesso. O campeonato que começou com dois clubes, foi crescendo com o tempo. Já chegou até a 16ª edição, agora a gente achou por bem, dar para o campeonato maior qualidade que quantidade. Os jogadores de clubes aceitaram. Então, resolveram remover jogadores para outros clubes, para poder reforçar e fazer o campeonato com os clubes. Para poder a gente brigar de igual para igual com os times da região. Até porque o campeonato hoje está regionalizado. Hoje nós estamos, nessa 5ª edição, com 10 times. 5 de Floriano e 5 da região. Da região do Nazaré do Piauí e do Piauí. No Maranhão, tem um dos patos. O campeonato está com 45 dias. E tem mais média de 20 dias, 19 dias, para chegar ao encerramento. Porque todo o campeonato nosso, todas as competições, elas têm previsão para iniciar e para encerrar. Então, nós já temos três times classificados para a semifinal. Desse campeonato, os 40 anos, estamos homenageando. Geralmente, a gente gostaria de homenagear as pessoas que têm feito algo pelo futebol dentro de Floriano, que fazem o que apoiam. E a gente resolveu homenagear em Paraíba, nos seus 60 anos, com a empresa que abraçou desde a primeira edição e agora completa 60 anos de existência em Floriano. Então, para a gente é um prazer muito grande e imenso, poder homenagear o Armazém Paraíba e levá-la também, os seus gerentes e subgerentes, para ir em placas. E o líder político, comunitário, presidente da Câmara, e também desde que a gente procurou ele para não se lembrar, ele também nunca disse não e sempre deu seu apoio de uma maneira legal e aceitou também a homenagem. Então, o Campeonato dos Coratões, com essas duas minhas figuras, o campeonato recebe o nome do troféu de campeão do Troféu Sport, que ele fez para o nosso futebol, o Campeonato recebe o seu nome, o troféu de campeão do Troféu Sport. E as homenagens são o Maurício Bizeira, o Maurício Bizeira e também a Armazém Paraíba. Como é que estava a pele, começou com 10 clubes, 5 clubes e 5 clubes da região, nós agora estamos aí com três times classificados para a semifinal. No final, nós tivemos um jogo tipo, uma razão antecipada, entre pelada dos amigos, que é o time do Vaninho e do Paulinho, ex-proximado, que trouxeram até o Júnior Maranhão, que é de Colina, secretário de esportes, que junto com o Vaninho jogaram junto com o Figueirense, Paissandu e outros clubes também vieram para brilhantar o nosso campeonato. Ele é um dos artilheiros da competição. Deve vir agora para o jogo da semifinal, porque o time do Pelatuz Amigo já está na semifinal como primeiro no grupo A, no grupo B. E o Independente Floriano, que é do professor José L, ficou com a segunda vaga na semifinal. No grupo A, está classificado o Passos Bom do Maranhão. Que, com três vitórias e um empate, tem dez pontos também, classificou. Falta um jogo para a semifinal. Teremos aí o Carlito Futebol Clube, que é do Mercadinho Carlito, que vai enfrentar o Barão de Grajão do vereador Arius. O vereador Arius, quando perdeu a primeira partida, partiu, achou que é o contratação fácil, partiu para contratações e trouxe quatro jogadores de Oeiras para o último jogo e terminou ganhando o jogo. De oito a dois da equipe de Bertolini. E respirou de novo na coleção. Com seis pontos, vai disputar com o Carlito, nessa sexta-feira, às oito horas da noite, um jogo de vida ou morte. Quem vencer, vai para a semifinal. Quem perder, está fora. Acho uma coisa interessante. Uma coisa interessante. Dizendo em grande caso, Irã, dá bola na mesa e direto para o Jotos. É isso aí. A gente transportou ele para cá. Uma coisa interessante, Carlos Irã, você falando aí que os participantes estão tão preocupados com o desempenho que estão contratando jogadores para esse evento. Isso é muito importante. Exatamente. Buscando jogadores de outra região. Nazaré do Piauí não conseguiu vencer nenhum. Mas mesclou seu time com São Francisco do Piauí. Francisco do Piauí gostou de ter cedido seus jogadores e agora encontrou com a gente no campeonato foranense e já disse, olha, nós não vamos mais ajudar Nazaré. Não vamos colocar nosso próprio time no próximo campeonato. Já pode escrever nosso time a partir de hoje. Então, assim, o campeonato cresce, né? Nós tivemos aí a ausência do time de Jérômen porque estava em outras competições exatamente também com o Guadalupe. Estão fazendo a competição naquela região, no médio de quarentões, mas tem seus jogadores cedidos para a competição. A pergunta do Anderson Leandro. Onde o nosso querido amigo Elden vai atuar no segundo time? Vai passar. Olha, a gente está vendo aí a possibilidade. O Elden jogou os primeiros semestres pelo time do Guarani de Campinas. Subiu o Guarani para a Série A do Campeonato Paulista e também uma vaga na Copa do Brasil, né? E agora ele voltou para Salvador. Veio aqui, Florian, que os 10 dias com a gente. Voltou para Salvador porque seu contrato venceu. Ele queria renovar, mas os empresários optaram para não renovar por pedido de dois treinadores. disse que tinha coisa melhor para ele. Então, ainda não está definido. Olha o clube que ele vai nesse segundo semestre, mas acredito que o Elden não vai nesse segundo semestre. Ele está aí treinando em Salvador. É um clube lá paralelo. E também fazendo academia para não perder a forma, né? E os empresários estão aí fazendo algumas negociações. Mas falou para ele que tem que pintar até alguma coisa também do exterior. Então, nesse primeiro momento, né? O Elden já tem 32 anos, completado, 33 anos. Ele tem que ver o que é melhor. Nesse momento, eu acho que a parte financeira para fechar com chave de ouro pode ser o exterior. Mas, de repente, pode pintar alguma coisa boa aqui no Brasil. Ele ainda pode jogar mais uns, uns anos por aqui. porque a intenção do Elden é um cara que não tem conclusões, é um cara que se cuida, ele pode. Como ele quer, jogar até os 38 anos, né? Então, acredito que ele tenha feito isso. Então, ainda tem mais cinco minutos para ele correr atrás da bola e terminar de organizar aí a sua vida. Essas são as informações que a gente tem no Elden. Ele disse que qualquer novidade passaria para a gente, mas diz que tem coisas boas vindo por aí. Parabéns, então. Pois é, Carlos, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você faz há mais de 15 anos. Porque 15 anos é o 40, mas a sua história tem uma... Você lembra, Marimbol, quando a gente faz campeonato para o... Tem sempre, né? Eu não sou muito de fazer campeonatos com pessoas que já partiram, por memória, né? Mas o do final do Antônio Baio, o padre do Henrique Barros, eles pediram, naquele tempo é ligado em uma força danada, pá, o velho merecia. Eu sei que eu ainda fiz até a sexta edição, lá no campo do Carimbol, que era uma das maiores competições que o Floriano tinha. A gente levava em média de mil pessoas ali para as finais. Tinha três barros naquele tempo ali, se eu jura, tinha um. O Carimbol tinha um, o Maurício botava outro. A Maurício, né? E, quando dava uma hora da tarde, três... Eu tinha ido embora. Porque é muito grande o número. Depois a gente voltou a... Esses quarentões, que está todo mundo desativado, hoje está quase tirando da sósia, da sósia, ósiosidade, média de 240 retas, né? Direto e indiretamente. Todos estavam aí, óciosos, sem atividade. E só para finalizar aqui, as semifinais da competição serão 20, sexta-feira e 22, domingo. Uma semifinal em cada dia. E a decisão de 29, às 20h da manhã, no Comércio Sport Club, onde a gente leva aí R$ 5 mil em premiação para campeão, vice-campeão, artilheiro e mais troféus para todos os participantes que chegaram no final e também artilheiro e goleiro. Pois já, apesar de eu ter agradecido, mas, como conhecedor do assunto, como é que está o nosso futebol de uma maneira geral? O nosso Coriçabá? Como é que está aí o gloriando nesse cenário? Coriçabá está vivendo um momento muito crítico. Credibilidade. Porque ele devia ser campeão em 95, no qual eu fazia parte do plantel, a gente caiu em descredibilidade por motivo das diretorias anteriores que tiveram por aí, que não raros com alguns atletas e o time foi desgastando e os débitos aumentando nas atividades trabalhistas dos jogadores e terminou complicando a vida do Coriçabá. Agora, toda vez que o Coriçabá vai jogar, que tem uma renda que leva no Tiberão, a justiça vem, vem a renda, leva a renda, sem nada. Agora, entrou a nova diretoria com Maurício Miranda, com o doutor presidente e vice-presidente, com diretores jovens que querem ajudar o Coriçabá e agora não vai dar para ajudar. O Coriçabá ia participar agora da segunda divisão buscando acesso para a primeira divisão e o Coriçabá caiu com uns pilantras que chegaram aqui de Minas Gerais, nessa região aí, dizendo que tinham vindo para ajudar o Coriçabá. Acreditou, entregou o time para os caras, trouxeram um bando de pedra de pau, levaram o gol e não conseguiu ganhar um jogo sequer e derrubou o time para a segunda divisão que os caras fizeram. Botaram todos eles, vinha de lá e botaram o Coriçabá na justiça. Então, o Coriçabá hoje tem pendência com todos esses jogadores e praticamente está ao ponto de não poder participar do campeonato. Na segunda divisão, para ir acesso para a primeira, o Turco e o Maurício correndo contra o tempo, conseguiu inscrever o time. Mas o time para participar, pediram uma ajuda e um auxílio ao município. Eles pediram R$ 150 mil, o prefeito falou que só podia dar R$ 30 mil. Agora, tentaram conversar para ver se tem uma melhorada, terminou não melhorando. A prefeitura está vendo o lado dele, não é só ele. Tem a Secretaria de Finanças que faz as avaliações. Eu sei que terminou ficando com R$ 30 mil. E os laudos do Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, do município, não saiu a tempo e ontem foi o último prazo e o Coriçabá perdeu o prazo. O Coriçabá não foi. O último encontro foi ontem, em Teresina. e Picos também nem sequer foi para a reunião de ontem. Foram só Pará, Timão, Campo Maior, foram quatro em Timão, Felviária e Timão. Esses quatro foram, mas não levaram os laudos. Foi o que aconteceu. Ficaram todos em possibilidade de participar e mais uma vez não vai ter segunda divisão do Corpo de Bombeiro. Quer dizer que o quê? O Coriçabá, mais uma vez, fica sem atividade. Dessa vez, no ano de 2018, porque 2017 foi a mesma coisa. Não teve também, por falta de coro de times, não teve a Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Campeonato do Corpo de Bombeiro deve continuar com apenas seis times. Falando da Lívia, iniciou com o apoio do Prefeito Municipal Floriano, onde o Prefeito mais uma vez abraçou, pagou a inscrição de todos os times, 500 mil reais de cada time. Vai trabalhar os times na final com 10 mil reais e deu mais um para cada time. 22 milhões e mais uma bola. E premiou o campeão do torneio início, que foi agora no aniversário da cidade, foi o aberto do campeonato. 16 times se inscreveram 12 do torneio início. O campeão foi o atleta do futuro, que hoje tem as suas instalações em Barão de Guirajaú, e o vice-campeão do time do seu bairro, Caixa d'Água, foi o vice-campeão no tempo normal. O atleta do futuro venceu 3 a 0, se sagrou o campeão. E agora o campeonato já tem valendo três pontos no próximo dia. 17, lá depois da Copa do Mundo, 7h30 da noite, Canto da Vila e Vitória. e o principal teremos o atleta do futuro. Vamos se encontrar no seu time de novo com Caixa d'Água. Falei com o Pinto, Pinto Amorim, bora ver agora se o atleta do futuro vai bater na gente. Vamos reforçar o time e vamos para a principal às 21h no estádio de 5 reais só o ingresso e 2 jogos na abertura da Campeonato da França. Valeu três pontos no dia 17 no estádio Tibério para Bosa Nunes. E mais o torcedor que compra o ingresso ele recebe uma senha um canhotinho e vai receber sorteios de 50 reais. Você pode pagar 5 a 50. É a Liga Florianópolis de Futebol que eu faço parte do departamento esportivo como diretor de comunicação da Liga. Estou informando você. Vem aí mais um campeonato Florianópolis de Futebol com 16 clubes e o oficial valendo 37. E eu estou feliz que foi agora no dia 1º onde estava o aniversário da cidade. Gosto a filho. Ok. Legal para falar com quem sabe outra coisa. Mais uma vez muito obrigado pela aula que você acaba de passar para a gente e vez por outra nós vamos estar incomodando você para o tema desse pessoal. Eu já disse que depender de esporte quando você quiser dar um giro pela cidade no interior nós temos tudo. Meu foco eu tenho bola na mesa que eu tenho uma esportiva mas meu foco é capital e vem para Florianópolis pessoal da região de Picos do Rio eu mando os jogos os torneios divulgo e especialmente eu dou toda a atenção para a zona urbana eu acompanho todas as comunidades do interior e todas as sinais eu gosto de acompanhar de perto eu vou ao vivo fico lá com a turma a gente já tem aí uma certa atividade gosto de ajudar o futebol do interior também e também estou sempre pronto ajudar como agora nós ajudamos nossa amiga Edirio de Carvalho estava com 3 anos parado no campeonato da UASET saiu do bairro disse que ia cuidar da vida dele aí o Edirio de Carvalho agora sumiu fez uma pressão com 12 clubes tivemos aí campeão campeão foi quem o time da Manguinha foi campeão o time da Manguinha e o UFC futebol clube amigos do UFC que é da Universidade Federal o professor Everald foi vice-campeão Manguinha ganhou 2x1 o prêmio foi bom foi mas já vai ser melhor agora porque agora os times disseram que tem e agora não faz não o campeonato da UASET agora vai ser com 20 times já estamos os 24 vamos fazer uma peneira ficar 20 já tem uma reunião sexta-feira agora lá no Espaço Cultural Maria Bonita com 10 e no outro sábado tem reunião com os outros 10 aí fecha o regulamento e a premiação aumentou agora é 3 mil para o campeão e mil para a vice é o que informa Edilson de Carvalho que foi dividido ao nosso programa ontem muito obrigado Calando mais uma vez e para você muito obrigado por acompanhar nosso trabalho fim de papo sobre esporte portal 24 horas com você e aí e aí Obrigado.